Olha só esses cavalos soltos, passeando na orla de Porto de Galinhas, em Pujuca. Os moradores da área dizem que eles fazem isso todos os dias. Vão sozinhos, como se já tivessem adestrados. E fica muito desagradável pra nós e pro turista também, né? Que os turistas vêm de fora pra curtir a praia e quando chega, vê uma coisa dessa, né? Um absurdo, né? Como vocês podem ver, né? Aqui, bem dizer, é o lugar dele, né? Aí eles ficam passeando, né? Tá tomando um alívio, hein? Esse local, onde o cavalo está tomando banho de sol, fica entre Porto e Maracaípe. É uma rota usada pra passeios turísticos. Eles também foram flagrados no Calçadão, um dos principais centros comerciais do município. Na filmagem, dá pra ver que as lojas estavam abertas. Parece sítio, mas estamos na cidade. Na praia de Serrambi, esse outro cavalo foi visto solto em uma avenida próxima à beira-mar, revirando o lixo de uma caçamba. O registro foi feito por um telespectador. Agora, estamos na rodovia PE09, distrito de Nossa Senhora do O. E olha isso, animais de grande porte, desacompanhados dos donos, atravessando na frente dos carros. Mês passado, um motorista estava nessa mesma rodovia, quando foi surpreendido por animais. Era noite, estava escuro, e ele, por sorte, não morreu. Um problema que se arrasta há tempos, de norte a sul do Ipojuca. Emerson é motorista de aplicativo. Conhece de perto os riscos de acidentes. Eu me sinto muito incomodado com essa situação, porque não só põe em risco a minha vida, mas a vida de outras pessoas que também transitam pela área. Já aconteceu comigo o risco de ter a possibilidade de bater no animal. Então, eu já vinha na madrugada e quase bati em um cavalo. Fora isso, vários outros cavalos que eu já quase bati também. Pelo fato de não ter iluminação, não ter aquela via sinalizada com as linhas e tudo mais, isso danifica um pouco a visibilidade dos animais. Existe uma lei estadual que proíbe a permanência de animais em locais públicos, como as praias. A gente procurou a prefeitura do Ipojuca para saber como funciona a fiscalização desses cavalos soltos. Mas, até o fechamento dessa reportagem, não tivemos nenhuma resposta. Então, precisamos de uma intervenção imediata do município, assim como uma fiscalização por parte do Estado, para que casos como esse não voltem a se repetir, causando até mesmo desordem pública e pavor a toda a população. Só aqui em Ipojuca mesmo. Olha lá, ele não sabe se vai para a esquerda ou vai para a direita. E aí, como é que resolve isso? E lá vem mais. Como é que resolve isso, prefeitura? Diga aí, como é? Diga aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.